Podemos, gente? Podemos? Beleza, vamos lá? Podemos, Denis, então? Ok. Bom dia, Jô. Tudo bem? Queria que você falasse um pouco como é que é essa história do homem clássico que estão falando. 1x0 contra o Palmeiras, Jô na rede. 1x0 contra o Santos, Jô na rede. Como é que é? Você chegou para decidir mesmo os jogos mais importantes? Como é que você está se sentindo depois de ser o cara e mais um jogo contra o rival? Feliz, né? Primeiramente, feliz, porque você fazer gols em clássico é sempre importante, né? Eu, na minha primeira passagem aqui no Corinthians, hoje eu tinha feito só contra o Palmeiras, né? E já na segunda, já fiz em dois clássicos, né? Um bem próximo do outro. Mas é parabenizar o grupo todo, porque tem se dedicado, tem mostrado que está num crescimento legal, então acho que é mérito de todos, né? Claro que eu particularmente fico feliz porque um atacante fazer gol em clássico é sempre importante. Queria que você contasse um pouquinho sobre o cara que deu a bola no cruzamento, que foi o Arana. Depois do jogo, ele conversou comigo ali na Zona Missa e falou assim, ah, teve algo muito mais do que simplesmente uma assistência. Conversei com o Jô, a gente tem ali um início parecido, somos do Terrão, mas também moramos perto, alguma coisa nesse sentido. Explica aí o que foi que vocês têm também aí de semelhança dessa amizade. É, porque ele é da mesma mesmo bairro, né? Onde eu fui criado. Ele também, é claro que eu sou muito mais velho do que ele, né? Então a gente não teve contato no bairro, mas a gente veio da mesma, mesmo local, né? As mesmas dificuldades, bem parecido, né? E é um menino que eu tenho conversado bastante com ele, até porque pela função dele, de chegar na área, é, chegar na lateral e cruza, fazer o cruzamento, mais ou menos a gente tem que saber, é, tem que saber como, basicamente eu me posiciono e como eu gosto de receber um cruzamento, né? E ele está começando a entender, né? Mude já está começando a entender, tanto é que a bola está chegando já com mais qualidade, a bola realmente está, está vindo, né? Está chegando, então, é, basta eu ter qualidade, né? Ter paciência que as coisas vão acontecer que nem está acontecendo, né? Mas ele é lá do meu bairro, até no gol, até eu falei que é da Zona Leste, né? Que fez o cruzamento e eu fiz o gol, então, é um menino que tem muito futuro aqui dentro, tem boa cabeça. João, quando você foi para o banco lá, o Kazin foi titular e tal, o que que fez com que você não desanimasse? O Carilli falou com você, falou, não, ó, você vai voltar logo, e agora você entra de novo como titular, faz, faz o gol, seu segundo gol em clássicos, tem grandes chances de permanecer como titular. É a filosofia de trabalho do Carilli, faz com que não só eu, como quem não está jogando, não desanime, né? Porque ele já deixou claro na nossa reapresentação que não teria 11 jogadores só, né? E sim 40, que nem tem o caso ali, né? É claro que muitos jogadores jogam com mais frequência, pelo fato de ele ter optado no momento, né? Mas que todos estejam sempre preparados e eu aprendi muito na vida, né? Como eu já disse em algumas entrevistas anteriores, eu não posso pensar só em mim, tem que pensar no grupo, né? E que se for o melhor para o grupo eu começar jogando ou ficar no banco, o que mais que eu tenho é continuar trabalhando. E foi o que aconteceu, eu tenho trabalhado, tenho evoluído bastante, ainda tenho muito que crescer ainda, é só entramos agora só em março, né? Ainda tem muitos jogos pela frente, eu tenho certeza que não só eu, como a equipe ainda vai evoluir. Então, é trabalho, é foco e sempre pensar em grupo. E agora a Copa do Brasil, o que deu para aprender naquela classificação lá em Santa Catarina, para que não se repita agora contra o Louverdense? Eu acho que depois de uma de um jogo difícil daquele ali, você acaba aprendendo que você tem que sempre estar concentrado, né? Eu acho que naquele jogo ali o time vinha de duas vitórias boas, né? Contra Palmeiras e contra Mirasol. E acabou entrando um pouco desconcentrado, achando que poderia resolver o jogo a qualquer momento, né? E acabou que quase por um detalhe a gente não fica fora, né? Então, aprendemos que todos os jogos têm que entrar concentrado, independente do adversário, né? Respeitando sempre como a gente sempre respeitou, mas mais concentrado. Então, isso faz com que agora, nos próximos jogos, a gente entre mais focado. Jô, aqui no meio, tudo bem? Você está aqui treinando desde o final do ano passado, começou para valer no comecinho desse ano, viu tudo que se foi falado, tudo que foi trabalhado. Qual que é a sua análise do trabalho feito pelo Carilli, pelo grupo, até aqui, nesse momento? Olha, desde o ano passado, eu venho acompanhando, né? Eu venho conversando com todos, que é muito importante, além de você ter um treinamento, você ter esse entrosamento fora de campo também, que é conversar bastante, é saber a ideia de cada jogador que tem. E muitos diziam da falta de comprometimento do ano passado, né? E esse ano já está totalmente diferente. Hoje você vê todo mundo dando carrinho, todo mundo se dedicando, todo mundo correndo, ganhando jogos de 1x0, sim, mas não está tomando gol. Então, isso é o mais importante. Você não tomar gol, que uma bola às vezes sobra, e a gente acaba ganhando de 1x0. Então, são detalhes que o ano passado, por falta de conversa, por falta de comunicação, acaba passando, né? Despercebido, mas esse ano, nós que chegamos e vimos de fora isso, acabamos complementando isso esse ano, e as coisas estão começando a dar certo, e com o trabalho do Carilli também, que vem fazer um trabalho sensacional, o Corinthians já está evoluindo bem. E a gente já vê também, dentro dessa evolução, tão cedo, como você disse, estamos apenas entrando em março, o Corinthians já tem muitos números positivos, né? Individuais, no campeonato também, dentro do Paulista. Como que dá para aproveitar esse bom ambiente que a gente está vendo? Vocês estão muito bem à vontade, ou todo momento alguém vem aqui e fala dessa união do grupo, os bons números, e para a Copa do Brasil, para passar sem sustos na Copa do Brasil? É tirar desses bons momentos coisas boas, né? Porque, às vezes, não pode ter relaxamento, né? Por fato de você ter atingido, em tão pouco tempo, um êxito grande, né? Que a gente está, é um dos melhores times do Campeonato Paulista, né? Já tem uma decisão, mais uma vez, na Copa do Brasil, não deixar isso abalar nem subir para a cabeça de cada jogador, né? Então, é aquilo que eu falei, é conversar, é estar sempre se orientando, né? E isso, o grupo tem maturidade suficiente para poder, acho que, absorver isso bem, né? E já na quarta-feira, já concentrado novamente, como se fosse o último jogo do ano, né? Uma decisão, apesar de ter o segundo jogo em casa, mas saber que é uma responsabilidade muito grande jogar fora e jogar bem. Jô, como é que é a segunda-feira, depois de ganhar um clássico no final de semana? É boa, né? Tranquila, né? Porque, após clássico, você ter uma vitória que nem foi a nossa, você chega uma segunda-feira mais tranquilo para trabalhar, com sorriso, basicamente todo mundo com sorriso no rosto, né? Mas, já sabendo que já tem uma decisão na quarta-feira, né? Então, é trabalhar essa parte psicológica, que eu acho que é o mais importante, o trabalho dentro do campo está sendo feito, eles têm profissionais com qualidade fazendo isso, e a gente tem que trabalhar mais a parte psicológica. Você está ansioso, o jogo é na quinta-feira, calma. Quinta-feira, desculpa. Ô, Jô, o Corinthians tem a melhor campanha do Campeonato Paulista, eu acho que é cedo para criticar e é cedo para elogiar, porque estamos só começando a temporada, mas o que que significa isso para vocês? Cara, você falou basicamente tudo, né? Porque é começo de temporada, difícil você tirar uma análise para crítica, né? E uma análise para elogio, mas isso vem mostrando para a gente que tudo é capaz, né? Acho que não é nada só falado, né? Às vezes a gente podia muito bem chegar aqui no começo do ano e ficar irritado pelas críticas, ou agora também achar que a gente é o melhor time no campeonato, porque vem ganhando bons jogos, vem ganhando clássicos, mas não é assim. Eu acho que uma análise tem que ser feita de um trabalho quando acaba o ano, né? Que aí você tira tudo de bom que você fez e tudo de ruim, né? Que você fez também. Mas é uma evolução muito boa, porque quem está aqui no dia a dia sabe o quanto que esse grupo está trabalhando, o quanto que está se dedicando. Então, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar e saber que ainda nada foi ganho, nada foi feito ainda, que a gente está em processo de evolução. Jô, desde essa, aliás, nessa volta aqui ao Corinthians, você considera que esse é o seu melhor momento aqui? O momento que você está mais feliz? É o momento que as coisas estão começando a dar certo, né? O começo sempre é difícil, né? Como citei, ainda é o começo ainda, né? Mas as coisas já estão se encaixando melhor, né? O time já está jogando um pouquinho melhor que nos primeiros jogos, né? Os gols estão saindo, né? Então, é considerável que sim, que é um momento melhor que na reapresentação e nos primeiros jogos, né? Mas, como eu tenho dito, ainda estou em processo de evolução, de readaptação ao futebol brasileiro. Eu me conhecendo como jogador profissional, eu tenho muito que crescer ainda, porque eu já apresentei futebol melhores, né? Mas é continuar trabalhando e continuar se esforçando que ainda tem muito que melhorar. E como que você enxerga essa concorrência com o Kazin? Você vê isso de uma forma positiva como questão de estímulo? Positiva. O jogador, quando tem um outro jogador na mesma função, com qualidade, que nem tem o Kazin, que é um jogador que tem força, tem qualidade, você acaba, né, sempre podendo trabalhar mais, porque todo mundo quer jogar. É claro que, às vezes, você fica no banco, você tem que ficar chateado por ficar no banco, mas não desrespeitar quem está entrando, né? Porque você está demonstrando que você está querendo jogar, que você não está satisfeito com ficar no banco de reserva. Mas é aqui todo mundo que tem em suas posições, tem concorrente, tem que batalhar, tem que brigar, tem que se dedicar a mostrar para o Carilli que tem condição de jogar e sempre respeitando. Então, eu acho que é positivo para o Corinthians ter dois atacantes como eu e o Kazin. Jô, antes ainda dos clássicos, nós conversamos e a gente falou sobre a comparação que era feita, os reforços dos rivais mais badalados e me chamou muita atenção na época que você foi um cara bem tranquilo para responder a respeito dessa comparação, com bom humor, inclusive algumas brincadeiras até maldosas sendo feitas, né? Ah, o Jô lá no Corinthians e os outros que estão chegando. E aí você decide dois clássicos, sem ainda querer fazer essa comparação, acho que não é a hora, mas você já mostra que você é o Jô, você é um cara que jogou Copa do Mundo, você é um cara que tem que ser respeitado da mesma forma. Olha, no futebol eu ainda não vi, eu acho que nunca vou ver nenhum time ganhar só no papel, né? Só de extracampo, né? Acho que você tem que chegar ali dentro e mostrar o seu valor, né? Respeito todos os atacantes, que chegaram nos outros clubes, né? Mas eu também tenho uma história no futebol, né? Então, quando a bola rola ali dentro, são 90 minutos para cada um correr atrás do teu e não só eu, como o nosso time está se dedicando e tenho mostrado isso, né? Não é só chegar aqui e falar, não é simples só falar, né? Tem que mostrar aí o quando a gente está mostrando isso. Jô, aqui no centro. Você já marcou contra o Palmeiras e contra o Santos, já estão te chamando de um homem clássico. Está longe ainda, mas tem mais um contra o São Paulo. Já projeta alguma coisa? Marcar um, dois, gols? Como você acha que a torcida do São Paulo vai ficar de olho em você agora? O cara está com sede, o cara está fazendo todo clássico. É difícil você falar, né? Eu não sei nem se eu vou jogar, então... Mas, é, como eu falei, clássico é sempre bom jogar. Eu, particularmente, eu gosto, né? Espero contra o São Paulo poder fazer, não só uma boa partida, como marcar um gol, mas até lá ainda tem muitos jogos a ser pensado. Ainda primeiro tem Luverdense aí na quinta-feira, né? Então, vamos pensar no próximo jogo. Se você gosta de marcar em clássico, você acha que a torcida deve ficar de olho em você, preocupada? Não, qualquer atacante, né? Você tem que se preocupar, né? Atacante, o ofício do atacante é fazer gols, né? Então, acho que a torcida tem que se preocupar não só com o elenco do Corinthians, mas com os atacantes também. Ô, Jô, aqui, outro lado, tudo bem? A gente viu o Corinthians jogando muito bem contra a Palmeiras, contra a Santos, e não tão bem contra times menores, tipo Caldense, Novo Horizontino, Brusque. Você acha que existe uma explicação pra isso? O estilo de jogo, a pegada de vocês, talvez encaixe mais contra adversários mais poderosos do que contra aqueles em que o Corinthians tem que tomar iniciativa total do jogo? É, às vezes, a maneira de jogar contra time menores, né? Até pelo fato de eles eles vêm mais fechados, né? A gente acaba se expondo mais, aí é claramente que erra mais, né? Mas isso aí a gente tem que corrigir, até porque tá começo de temporada, temos que fazer jogos mais regulares, né? Contra time de menor expressão. Clássico, são dois times grandes, onde os dois se expõem, onde fica um jogo um pouco mais aberto, mas é um fato a ser melhorado, sim, né? Contra time menores, até em casa mesmo. Mas a torcida vem mostrando isso, né? No começo tava um pouquinho complicado, porque a cobrança era um pouquinho maior, dois, três erros já vinha a vaia, isso aí às vezes atrapalha um pouco, né? Mas a gente tá vendo que a torcida também tá crescendo junto com a equipe, eu tenho certeza que vai melhorar essa questão de jogar contra time maior expressão e menor expressão. E é meio que ponto comum, né? Que o Corinthians é um time que defende muito bem e que tá com um pouco mais de dificuldade pra criar. O que que isso se transforma em pressão pro atacante? Quando chega uma bola pra você, você sabe que você tem que guardar, porque não sabe se vai chegar outro em condições no jogo também? É o que o Carrelli colocou nas entrevistas dele no começo, né? A preocupação dele era em arrumar a defesa, né? E a nossa defesa tá tá muito bem postada, uma defesa que é difícil você ver infiltrações entre elas, é uma bola cara a cara com os goleiros. Então, a gente tá acertando essa parte, né? E tá vindo em transição, né? O meio campo agora é o ataque, né? Então, é nessa transição você tem que ter toda a eficiência possível, né? Que é uma, duas bolas que aparecer no jogo, você conseguir, né? Fazer o gol pra que nós possamos ficar tranquilo, né? Então, é fase de transição, é começo, é evolução de passo a passo, você tá vendo que os jogos estão sendo ganhos bem apertados, então, é fase de transição e o ataque tem que tá sempre bem eficiente. Jô, sobre os dois jogadores que atuaram no meio de campo do Corinthians juntos, né? Pela primeira vez, o Rodriguinho e o Jadson. Claro que sem desmerecer nenhum dos seus companheiros, mas o quão importante pra você, como atacante, é legal ter esses dois jogadores ali te municiando? São dois jogadores de criação, né? Das outras vezes, jogaram outros jogadores que têm características diferentes, né? No caso de Felipe Bastos, no caso de Camacho, são jogadores mais de transição de defesa pra meio campo, né? Que tem boa qualidade de passe, mas Rodriguinho e Jadson são jogadores de qualidade. Então, a gente ganha com criação ali na frente, né? Jogadores que têm a capacidade de acertar o último passe, de aproximação do atacante, então a gente ganha em criação com os dois e é claro que o Jadson é o primeiro jogo, é muito difícil ter uma análise maior dele, mas é um jogador que a gente sempre espera tudo, né? Porque é um grande jogador. E agora, ainda sobre essa questão do clássico, né? Diante do São Paulo, o presidente do São Paulo pediu pra que a partida fosse adiada e aí o São Paulo teria três desfalques se não fosse adiada e dois seriam os principais jogadores, né? Cuevo e Prato. O Corinthians também teria alguns desfalques. Se alguém te perguntasse, você seria a favor de adiar essa partida ou você preferiria jogar na data certa e o São Paulo perdendo os dois principais jogadores? Olha, é difícil, cara. É muito difícil você interferir nessa situação, né? São Paulo, por acreditar que só dois jogadores ou três jogadores fazem o time todo, cada um tem a sua escolha, né? Da nossa parte, tem o Fagner que já está convocado, tem uma possível convocação do Balbueno e do Romero, mas nós temos mais 30 e poucos jogadores ainda de qualidade que pode entrar e pode decidir. Então, na nossa parte, eu tenho certeza que a diretoria e o Carrilho estão bem tranquilos nessa questão, porque tem jogadores de qualidade que podem suprir. Ojo, no sábado, quando você fez o gol, foi bem no comecinho ali do segundo tempo, mais de 36 mil comemoraram no estádio, mas teve um cara em especial que também comemorou, não sei se você chegou a ver as imagens na televisão, ele estava lá no camarote, era o técnico da seleção brasileira. O Tite simplesmente pulou, abraçou o Alessandro, comemorou. E aí, não sei se chega a ser uma polêmica, mas alguns torcedores de outros times estão colocando que o técnico da seleção brasileira deveria ter um comportamento mais neutro. Aí eu quero te perguntar, você que é um cara do futebol, o técnico da seleção, ele pode ter um time? Ele pode torcer para algum time? Ou você acha que também deveria ter um comportamento mais neutro? Essa pergunta, é claro que hoje está sendo para mim, mas poderia ser feita para ele também, né? Mas é porque ele teve uma história aqui no clube, uma história bonita, né? E uma identificação muito grande com a torcida e com o clube, né? Ele foi no estádio, é claro, para observar todos os jogadores que estavam ali, não só do Corinthians, como do Santos também, como ele vinha convocando o Lucas Lima, mas ele tem um carinho, a torcida é inesquecível você olhar para ele e não vacionar, né? E ele se sente feliz, né? Ele até se emocionou na hora e acaba se envolvendo nessa situação. Então, quem pode responder essa pergunta melhor, é claro que é ele, mas eu creio que ele tem uma admiração muito grande pelo Corinthians, pela história que ele teve aqui dentro. Obrigado, Jô. Gente, só vou pedir para vocês ficarem mais um pouco, que a gente vai ter a apresentação dos produtos da Minds, tá? O gerente Vinícius Azevedo vai... ... ... ... ... Obrigado.